Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje para vocês mais um unboxing de um smartwatch, dessa vez da Lenovo, modelo E1, marca Lenovo e aqui eu não entendi bem esse smartwatch, quer dizer, era para sair um smartwatch com A, porém acho que deram mole para o estagiário que ele comeu o A pelo S, que é a letra até do lado do A no teclado. Então, alguém deu mole com isso aí, enfim, era para ter saído o smartwatch, né? Saiu o smartust, deram mole aí o estagiário, demite o cara, demite o cara. Então, vamos lá pessoal, temos aqui esse smartust da Lenovo, modelo E1. Vamos lá, vamos abrir aqui a caixinha e dar uma conferida o que vem aqui dentro e o que ele traz para a gente de bom. Bom, pessoal, primeiras impressões olhando aqui, parece muito com o smartwatch da Blitzwolf, que eu fiz o vídeo aqui para vocês recentemente. Aqui embaixo nós temos os sensores de carregamento, também o leitor aqui de aferições, de frequência cardíaca e todas as outras aferições. E a pulseirinha também, você pode substituir e comprar outras no padrão de 42 milímetros, tá? A caixa dele é toda em metal, pulseira também de silicone, vamos tirar esse lacrezinho aqui da tela. Aqui ele tem só um botãozinho realmente igual ao da Blitzwolf, vamos ver se ele está com bateria. Vamos pressionar ele aqui. Já liguei ele aqui. Então, como eu disse para vocês, a interface dele é um pouco diferente do Blitzwolf, mas eu acho que tem as mesmas funções. Deixa eu ver aqui o brilho de tela, se eu consigo melhorar ele. Vamos lá. Está aqui, brilho de tela. Isso, agora, pronto, pronto. Coloquei no brilho máximo aqui, tá? Vamos voltar aqui e pronto, estamos na tela inicial. Vou colocar ele no pulso aqui agora, para a gente ver o que ele tem de funções aqui. A pulseirinha dele é bem confortável também, tá? Bem bonita, bem estilosa. Esse smartwatch, assim como o Blitzwolf também, ele tem certificação resistência à água. Você pode mergulhar com ele, utilizando ele com profundidade de no máximo 1 metro, por até meia hora. Certificação IP68. Mas eu não aconselho muito não, tá? Vou dizer para vocês aí, no máximo, um mergulho na piscina rapidão, tomar um banho. Não aconselho fazer mais do que isso não, para não correr o risco de danificar o seu relógio. Esse relógio tem tela de 1.3 polegadas, é uma tela HD. Uma resolução boa, tá? Uma ocupação de tela boa, um brilho bom também. E aqui na caixinha, a gente vai ter somente o cabinho carregador, que é também no mesmo estilo do Blitzwolf. Aquele através de indução. E o manualzinho aqui também dele, tá? Ensinando aqui como é que você faz o pareamento. Ele dá um aplicativo aqui para você fazer o download. A gente vai fazer isso também. Vamos lá buscar aqui. Cadê? QR Code. Vamos escanear. Tá aqui já. Vamos fazer o download do aplicativo que a Lenovo nos indica. Ele tá aqui, ó. Descarregar. Manualzinho também de primeiros passos e com as funções que o relógio tem, né? Vamos botar isso aqui tudo de lado. E vamos dar uma conferida aqui. Assim também como o da Blitzwolf. Bateria de 180 mAh que promete aí uma duração de 10 a 15 dias, dependendo do seu uso. Se for em stand-by total, sem comunicação nenhuma com o seu smartphone, até 25 dias de bateria, tá? Se você quiser ele só para ficar vendo hora, até 25 dias. Vamos abrir o aplicativo. Vamos abrir o aplicativo. Até a interface dele igual, tá, gente? É o da Blitzwolf também. Que é o da... Da Pai, eu acho o nome do aplicativo. Vou colocar aqui a configuração dele. 1,83 e peso 102 quilos. Perfeito. Das permissões todas. Adicionar. E já apareceu aqui, ó. Lenovo é um. É igualzinho, gente. Igualzinho. A Lenovo acho que pegou, ou o outro aplicativo pegou dela, é esse da Fit. Não é da Pai, não. Da Fit. Aqui do... Aqui, ó. Igualzinho. Do Blitzwolf, tá? Da Fit. E agora aqui esse da Lenovo. Cadê aqui? Pronto. Igual. Igual. Idêntico, tá? Até aqui, ó. Tudo, 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 tudo. Igualzinho. Telas do relógio, você pode mudar aqui. Vou colocar essa daqui. Pronto. Notificações. Você mostra aqui. Ativa, né? Quais que você vai permitir que ele notifique pra você. Facebook, telefone, Whatsapp, Facebook, mensagens também, Instagram e somente isso aqui. Vamos voltar. Alarmes, obturador, o mesmo esquema do Blitzwolf também. Galera, igualzinho. Igual. É o mesmo aplicativo. É tudo igual, tá? Lembrando que esse smartwatch aqui eu comprei pela Gearbest. Eu paguei por ele R$170, R$172. O link vai estar aqui embaixo. E o da Blitzwolf custa metade do preço. Mas é o mesmo relógio, tá? É o mesmo relógio. Só muda a interface aqui na tela dele, ok? Quando você acessa aqui. Mas as configurações dele, processador, tela, é tudo igual, tá? É tudo igual. Aqui no perfil, em atividades, é. E as mesmas funções também, quer dizer, de passar músicas. Quer ver? Vamos colocar aqui no meu Spotify. Aqui a tela principal dele. Aqui a quantidade de passos dados, calorias queimadas e distância percorrida. Horas de sono. Sono leve, sono profundo. Frequência cardíaca. Ele tá ferindo aqui, fazendo a medição agora. E já pegou aqui, ó. 83, 82. Legal. 81. Pronto. Finalizou com 81. Vamos mudar aqui agora. Atividade física. Temperatura. Impulso longo. Quer dizer, pressione pra ler as mensagens. Tá sem mensagem nenhuma, tá? Aqui pra gente tirar a foto. Aquele mesmo esqueminha. Pressionou aqui. Ele vai tirar a foto ali pelo aplicativo também, tá bom? E aqui pra o player de música. Ó. Começou a chegar a mensagem aqui do WhatsApp. Tá vendo? Vamos fechar isso aqui. Player de música. Manter pressionado. Vamos ver se ele... Sai aqui o WhatsApp. Não dá, tá vendo? No meu WhatsApp eu tenho que desconfigurar, porque fica impossível fazer qualquer coisa. Vamos ver aqui se ele vai dar play na música. Ó. Vamos mudar a faixa. Mudar a faixa. Mudar a faixa de novo. De novo. Vamos voltar a faixa. Voltar de novo. Agora dá pausa aqui. Legal. Voltou também. Você não consegue salvar nada dentro dele, tá? Você tem que estar com o seu smartphone sempre do lado e conectado com o seu fone de ouvido pra você poder escutar as músicas, tá bom? Vamos voltar aqui. Cara, mensagem do WhatsApp aqui pra mim é impossível. Vamos ver aqui. Agora nas configurações, aqui você muda... Impossível, impossível. Aqui você muda a face, né? A watch face. Cronômetro. Modo mudo pra você desligar todas as vibrações dele. Restaurar padrões de fábrica. Desligar. E o brilho de tela. Caraca, muita mensagem. Brilho de tela. Já tá no máximo também. Agora aqui. Pronto. Fechou. Como é que a pessoa grava vídeo assim, cara? Como é que a pessoa grava vídeo assim? Impossível, né? Vamos lá. E agora voltou pra tela principal. Aqui na tela principal ele te mostra o batimento cardíaco, os passos dados, ó. O brilho dele de tela é legal. A bateria dele tá completinha também. Mostra a data pra você. Tudo certinho. Todas as informações que você precisa aqui, bem básicas. Vou pegar aqui o da Blitzwolf e botar do lado pra vocês poderem ver como são bem iguais. Até em termos de brilho de tela, né? Vocês podem ver que são muito, muito parecidos. O Lenovo ele é um pouquinho mais arredondado. Os dois tem o formato de tela 2.5D, mas o Lenovo, que é o da esquerda aqui, ele tem as bordas mais arredondadas. O Blitzwolf é mais quadradão um pouco, tá? Mas é a mesma tela, tela HD, os dois aqui, de 1.3 polegadas, beleza? E a pulseira de um serve pro outro também, enfim, é questão de gosto. Vou deixar todos os links aí pra vocês aqui embaixo, tanto do Lenovo quanto do Blitzwolf, e o que tiver mais de outras opções também, beleza? Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha e participem dos meus sorteios todos e nos grupos de cupons e promoções. Entrem lá pra poder acompanhar todo o nosso conteúdo, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!